Há mesmo muita e eu acho que esse é essencialmente o principal medo das marcas e o principal razão pela qual muitas das marcas não investem no digital, é porque têm medo disso mesmo. E no fundo eu acho que o digital não funciona da mesma forma como a televisão e a rádio funcionam. É algo feito por pessoas que criaram todos os seus conteúdos e todas as suas formas de comunicar de raiz. Ou seja, cada comunicador, cada influenciador, cada criador de conteúdo, eu não gosto muito da palavra influenciador, mas cada criador de conteúdo criou a sua forma de comunicar e sabe como é que há de chegar à sua audiência. Portanto, a partir do momento que essa comunicação, mesmo sendo se calhar um bocadinho brejeira, chega à audiência, eu acho que isso é o mais importante e é disso que as marcas não devem ter medo.